A inauguração aconteceu na sede da subseção da OAB em Poços de Caldas e contou com a participação de autoridades do município e também da região. A portaria que cria a vara da Justiça Federal aqui na cidade foi assinada pelo presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembagador Cândido Ribeiro. Poços de Caldas vem para atender melhor o jurisdicionado dessa região que anteriormente necessitava se deslocar até a subseção de Pouso Alegre. Agora não. Teremos mais acesso à Justiça facilitado principalmente para quem tem benefícios previdenciários ou benefícios sociais a receber. O juiz responsável pela vara será o doutor Rafael Vasconcelos Porto, que atuava em governador Valadares. Natural de Belo Horizonte, ele já pretende fixar residência em Poços de Caldas. Nós vamos ter que ter alguns dias de fechada a vara para poder nos organizar esses processos que nós vamos receber. E acredito que no prazo de uma ou duas semanas, possivelmente a partir do dia 5 de dezembro, a gente imagina, já vamos começar a poder receber processos novos. Há mais de quatro anos, Poços de Caldas luta para receber uma vara da Justiça Federal que vai trazer muitos benefícios para o município. Além de Poços, outras 12 cidades serão beneficiadas. Além de Poços de Caldas, nós temos Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Passos, Varginha, Lavras. Então, crescemos muito aqui na região. É este espaço que vai receber a vara da Justiça Federal em Poços. A sede está instalada na Avenida João Pinheiro e conta com dois andares e amplas salas para o trabalho dos servidores. Os crimes de competência da Justiça Federal são os crimes contra o sistema financeiro, conhecidos também como crimes do colarinho branco, tráfico internacional de drogas, contrabando, descaminho, moeda falsa. Então, são alguns tipos de delitos da competência da Justiça Federal. Lógico que outros também, estelionato, furto ou roubo ocorrido dentro do Correio ou numa agência da Caixa Econômica Federal, também são de competência da Justiça Federal. Antes desta inauguração, os advogados da cidade e da região precisavam se deslocar até Pouso Alegre para resolver diversas questões. Estima-se que 65% dos casos resolvidos na cidade eram referentes a Poços de Caldas. Por isso, a instalação da vara no município é motivo de alegria para todos. Ganha não só a classe dos advogados, mas também toda a população, não precisando mais se deslocar até a subsessão de Pouso Alegre, da Justiça Federal e também não precisando de partes, advogados e podendo fazer perícia aqui, tendo juízes que conhecem especificamente a matéria. As demandas que hoje são tocadas e que os nossos profissionais advogados e seus clientes têm que se deslocar até Pouso Alegre para fazer com que valer os seus direitos ou fazer suas defesas, hoje passa a ser feita em Poços de Caldas. Então, acho que a gente avança e, principalmente, o município se coloca nessa condição de liderança da região também, tendo à disposição mais esse serviço da vara federal do município.